Quanto mais eu passo o tempo com você Parece que o tempo nunca vai passar Nesses momentos eu nunca quero perder A gente sabe que se ama pelo olhar Menina, eu confesso que eu tô doido pra te ver E você é inspiração pras minhas canções E se eu dissesse que eu não quero te perder E se eu dissesse que eu te amo um milhão Põe isso com você Parece que o tempo nunca vai passar Nesses momentos eu nunca quero perder A gente sabe que se ama pelo olhar Menina, eu confesso que eu tô doido pra te ver E você é inspiração pras minhas canções E se eu dissesse que eu não quero te perder E se eu dissesse que eu te amo um milhão Mais Eu sei que nada nessa vida é tão fácil assim Se eu olhar pra trás Eu penso mais em você do que eu penso em mim Me linda como um girassau Se eu roubo meu coração E eu tipo um girassau Sigo só a direção E quanto mais eu passo tempo com você Parece que o tempo nunca vai passar Nesses momentos eu nunca quero perder A gente sabe que se ama pelo olhar Menina, eu confesso que eu tô doido pra te ver E você é inspiração pras minhas canções E se eu dissesse que eu não quero te perder E se eu dissesse que eu te amo um mil milhões E se eu dissesse que eu não quero te perder Mil milhões